Eu acredito que posso ter uma manhã Eu acredito que por não há Mas eu pensei, eu sei A minha vida está nação Deus é só o que me custar Eu acredito que posso ter uma manhã Porque ele vive e por não há Mas eu pensei, eu sei A minha vida está nação Deus é só o que me custar Eu acredito que posso ter uma manhã 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 Eu acredito que posso ter uma manhã